Pessoal, numa votação super rápida, o salário dos vereadores da Serra subiu mais de 90%. Numa sessão relâmpago, reajuste de 92% foi votado e aprovado. Os salários que hoje giram em torno de R$ 9 mil, sobem para mais de R$ 17.500 a partir da próxima legislatura, em 2025. O projeto não estava previsto na pauta de votações de ontem, tá? Ele entrou no meio da sessão e durou dois minutinhos. Rápido, hein? 92% a mais, dois minutinhos. Doze vereadores votaram a favor e nove contra. Ó, surpresa, hein? Doze a favor, nove contra. É verdade. Ficou equilibrado. Pois é, né? Mas a gente sempre diz, o importante era que também esse reajuste fosse feito no salário do trabalhador. dobrar o salário desse jeito. Quem dera. Tá aí, ó, o quadro de quem votou sim e não.